Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Nela eu trago para você a correção de mais uma questão que caiu aí na prova do ITA. Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática. Nesse vídeo eu trago a correção da questão de número 10 da prova do ITA 2025 e o tema são raízes complexas de polinômios. Uma questãozinha bem puxada, mas chegando para o final da prova, as questões exigem um pouco mais. Uma raiz comum aos polinômios P e Q é qual dessas aqui? É preciso a gente lembrar o seguinte, que P é igual a Q vezes D mais R, onde esse R, esse resto, precisa ser zero para que esses dois polinômios tenham uma raiz em comum. Então, a gente precisa lembrar da quantia normal mesmo, dividir P de x dividido por Q de x é igual a D de x mais um resto. Olha, D de x mais um resto. Se eu fizer o inverso, D de x vezes Q de x mais o resto é igual a P de x. Então, eu vou aplicar aqui. Então, eu vou aplicar isso aqui. Eu vou pegar o P de x, que é x à quinta. Não tem x à quarta, então zero x à quarta menos x ao cubo. Não tem x ao quadrado mais zero x ao quadrado mais 12x menos 18 e dividir literalmente por Q de x, que é x à quarta, menos x ao cubo. Não tem x ao quadrado mais zero x ao quadrado mais 5x menos 3. Só lembrando aqui que esse é o P de x, esse é o Q de x e aqui vai vir o resto. Como que a gente faz essa divisão? Como que a gente efetua essa divisão? A gente lembra da propriedade das potências que diz que na divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes 5 menos 4, 1, que eu nem vou colocar. E a gente volta multiplicando, tipo o processo longo da quantia de divisão. Olha, x elevado a 1 vezes x elevado a quarta, x elevado a quinta. Porém, eu passo trocado o sinal aqui. Por quê? Porque eu quero acabar com esse aqui. Então, eu vou pelo segundo aqui. x vezes x ao cubo, soma-se os expoentes, 1 mais 3, 4, x à quarta. Porém, dessa vez positivo, por quê? Porque mais por menos seria menos, mas eu troco o sinal. Agora, multiplicado por esse zero, multiplicado por esse 5x ao quadrado, mais por mais é mais, passo trocado é menos. x vezes 3 menos 3x, passo trocado mais 3x. Agora aqui, esse elimina esse, porque na matemática os opostos se eliminam. Aqui não tem nada que tem x à quarta, continua x à quarta. Aqui não tem nada que tem x ao cubo, continua x ao cubo. Aqui não tem nada que tem menos 5x ao quadrado, continua menos 5x ao quadrado. E 3x com 12x, 15x. Agora, eu posso colocar 1, por quê? Porque x à quarta dividido por x à quarta é 1. Vou aqui fazer a multiplicação, passei com o sinal invertido, uma vez x ao cubo, x ao cubo, sinal invertido, uma vez 0x ao quadrado, 0x ao quadrado. Uma vez 5x, 5x, passo com o sinal invertido, olha. Era mais, passo menos. E uma vez menos 3, mais 3, né? Agora, aqui, esse elimina esse, porque são opostos. Esse elimina esse, porque são opostos. Aqui não tem nada, continua menos 5x ao quadrado. 15x tira 5x, 10x. E menos 18, mais 3, menos 15. Veja que agora eu não tenho mais condição de continuar a divisão, porque esse expoente é menor que esse. Então, esse aqui agora é o resto, né? Eu já poderia vir aqui e igualar esse resto a zero. Vou só conferir se esse polinômio também divide por esse resto. Ó, x à quarta, menos x ao cubo, mais 0x ao quadrado, porque não tem x ao quadrado, mais 5x, menos 3. E vou dividir aqui pelo suposto resto, né? Aqui é uma divisão um pouquinho mais complexa, porque eu tenho que multiplicar um número aqui, de forma que ele dê menos 1. Para dar menos 1, você tem que multiplicar 1 quinto. 1 quinto vezes 5 seria 5 quintos. 5 quintos é um inteiro. Mais por menos é menos. E aqui x ao quadrado, porque eu tenho que ter aqui x à quarta. Então, para eu multiplicar aqui por x ao quadrado e chegar a x à quarta, tem que ser x ao quadrado. x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Menos 1 quinto vezes 5 seria mais 5 quintos, que é um inteiro que eu passo com sinal trocado. O mesmo eu faço aqui pelo segundo caso. Olha, eu vou multiplicar 1 quinto por 10. Vai dar 10 quintos, que no fundo dá 2, né? Então, aqui dá 2x ao cubo, porque é x quadrado vezes x, x ao cubo. 1 quinto vezes 15 dá 15 quintos, que na verdade são 3. Menos por menos é mais, passo trocado, menos. Agora, isso mata isso, porque são opostos. 2x ao cubo menos x ao cubo, fica x ao cubo só. 3x ao quadrado vai igualtar, porque esse zero não influi nem contribui. Vou descer esse 5x. Agora, x ao cubo dividido por x ao quadrado dá x só. Dá menos, porque mais por menos é menos. Mas eu tenho que novamente colocar 1 quinto, para a hora que eu multiplicar 1 quinto por 5, dar 5 quintos, que é o mesmo que um inteiro. Então, o x aqui, porque quando eu dividi x ao cubo por x ao quadrado, deu x elevado a 1. Multiplicando aí, veja que eu peguei 1 quinto vezes 5, deu 5 quintos, dividi 5 por 5, deu 1. Menos por menos é mais, passei trocado menos. Pelo segundo agora, 1 quinto vezes 10, 10 quintos. 10 quintos é 10 dividido por 5, que deu esse 2. Menos por mais é menos, passei trocado mais. Agora, pelo 15, deu menos 3 aqui, porque 1 quinto, 1 quinto vezes 15, dá 15 quintos. 15 dividido por 5, deu esse 3. Menos por menos é mais, passei trocado menos. Esse, anula esse. 2x ao quadrado menos 3x ao quadrado, menos x ao quadrado. E aqui, 5x menos 3x, 2x. Desci aquele menos 3. Agora, x ao quadrado por x ao quadrado dá 1. Mas eu tenho que colocar aqui 1 quinto, porque 1 quinto vezes 5, 5 quintos, que dá esse 1 aqui. Eu não coloquei, mas aqui tem 1 quinto vezes 5, 5 quintos. 5 quintos é 1 inteiro. E aqui, mais por menos é menos, passei trocado mais. 1 quinto vezes 10x, daria 10 quintos, que é o mesmo que 2x. Mais por mais é mais, passei trocado menos. 1 quinto vezes 15, 15 quintos. 15 quintos é 3, porque divide 15 por 5, dá 3. Aqui, mais por menos é menos, passei trocado mais. E veja que aqui, zerou. Os opostos se eliminam, zerou. Se zerou, eu consigo achar uma raiz comum aqui. Aqui, porque deu zero aqui nessa divisão. E se eu zerar isso aqui, dá zero também na divisão de um polinômio pelo outro. Então, aqui, eu vou pegar isso aqui, que é o resto, e vou falar que ele tem que dar zero. Menos 5x quadrado, mais 10x, menos 15, tem que dar zero. Eu já poderia ter feito até aqui. Se isso der zero, é porque um polinômio divide pelo outro. E aí, nisso aqui, a gente acha a raiz dos polinômios. A raiz comum. Ou a gente acha as raízes e pega uma dela. Isso aqui, eu vou até simplificar, dividindo por 5x, deu 1. Dividindo por 5x, deu 2. Dividindo por 5x, deu 3. O A vale menos 1, o B vale 2 e o C vale menos 3. Como são raízes complexas, eu tenho que ir na fórmula resolutiva, na popular fórmula do Bhaskara. Por quê? Soma e produto aqui não vai virar. Menos B é menos 2, mais menos. B ao quadrado é 4, porque o B é 2. Menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 3. Sobre 2A, sobre menos 2. Aqui, menos 2 mais menos, 4. Aqui, 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. E continua menos, porque menos por menos é mais, por menos é menos, sobre menos 2. Aqui, 4 menos 12 vai dar menos 8. Menos 8, se eu decompuser ele, ele vai ser, aqui, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Quem tem par, sai para dançar. Saiu aqui o 2. Quem não tem, fica a esperar. Fica dentro da raiz. E como esse 8 era negativo, com certeza vai ser uma unidade imaginária I. Quando raiz é negativa, a gente sabe que dá em I a resposta. Unidade imaginária. Aqui, sobre menos 2, eu posso simplificar, olha. Menos por menos dá mais, que desaparece o sinal. 2 por 2 dá 1, mais menos. Aqui, 2 por 2 também vai dar 1. Então, deu 1, mais menos, raiz de 2, que multiplica I. Isso está na alternativa D. Por quê? Porque tem mais e tem menos, mas é uma das raízes comum, né? É 1, mais 2i. Se tivesse 1, menos 2i, também valeria. Então, a alternativa correta, letra D, de Deus. Bondoso Deus, que abençoe a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar, eu vou ajudar você.